Oi, 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 meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, o canal da professora Maluquinha e sua trupe. E hoje eu trago mais uma história para vocês, uma história que se chama Douglas Quer Um Abraço. Mas antes de começar a história, mãozinhas para cima! Vamos cantar a musiquinha do canal! Os quindolelê, os quindolelê-lá-lá, os quindolelê, uma história eu vou contar. Os quindolelê, os quindolelê-lá-lá, os quindolelê, uma história eu vou contar. Numa manhã de primavera, ouviu-se um grande lá, Vindo do fundo de uma caverna profunda e escura. Era um jovem urso marrom, e o seu nome era Douglas. Preciso de um abraço, disse Douglas. Então ele despiu o pijama que estava, penteou os pelinhos, vestiu um cachecol, e saiu em busca do seu abraço. Meus melhores abraços são grandes, disse Douglas. Então saiu à procura da maior coisa que podia encontrar. Ele passou os braços em volta de uma pedra enorme e deu um abraço apertado. Mas não deu muito certo. Ai, é meio pesada! E caiu de costas com pedra e tudo. Meus melhores abraços são altos! E saiu em busca da coisa mais alta que podia encontrar. E abraçou o tronco de uma grande árvore. Abraçou embaixo, abraçou no meio, abraçou o mais alto que pôde. Mas não deu muito certo. E ainda por cima, aquela coisa espertava. Meus melhores abraços são macios! E correu para o maior e mais fofo arbusto que ele encontrou. E, hum, abraçou. Pegou o arbusto no colo, mas alguma coisa estava muito estranha. As folhas começaram a tremer, tremelicaram. Saíram correndo e o Douglas atrás dá um abraço. Não, não, baliram as ovelhas que estavam naquele arbusto. Estamos muito ocupadas. Douglas estendeu os braços tentando abraçá-las delicadamente, mas elas chutavam, esperneavam e Douglas não gostou nada, nada daquilo. Pobre Douglas, pobrezinho, por que ninguém quer me abraçar? Se eu quero um abraço, disse uma sábia coruja Eu sento aqui na árvore e deixe me tentar, gritou Douglas Todo feliz e subiu feito um louco em direção à coruja Mas ele se viu numa situação totalmente desagradável Uh, 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 gritava furiosa a coruja Eu só queria um abraço Quem sabe aqui tem um, disse o Douglas colocando a mão num buraco Era a toca do coelho Ele sentiu alguma coisa orelhuda e fofinha Douglas logo viu que o coelho também não queria abraço nenhum Começou a chorar E limpou o nariz com o rabinho do coelho Ei, me ponha já no chão, seu grandão Mas eu quero um abraço, disse Douglas E ninguém quer me dar Já entendi, falou o coelho Venha comigo Pegou Douglas pela pata e saíram caminhando pela floresta Até que chegaram numa caverna profunda e escura Nessa caverna, alguém sonolento acabava de acordar Douglas espiou lá dentro E teve a estranha sensação de que conhecia aquela pessoa Abraço Ele perguntou Sem esperar a resposta Correu em direção da mamãe Pensando bem Os meus melhores abraços Vem de alguém que eu amo muito Disse Douglas E se aconchegou Nos maiores braços E mais gostosos Que ele conhecia Era o abraço Da sua mamãe E você Gosta de abraço? Já abraçou sua mamãe hoje? Já abraçou alguém hoje? Então Abrace Bem gostoso Você vai se sentir Muito bem Beijinhos pra vocês Espero que tenham gostado Dessa história Se gostaram Já deixe seu like E compartilhe Para os seus amigos Deixe um comentário Bem legal pra mim Beijinhos E até a próxima Tchau 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 Tchau